Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Redditor referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui observando a base anual, terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos a base trimestral, segundo trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos os nove meses, janeiro a setembro de 2022 contra janeiro a setembro de 2023. Mais alguns indicadores e custos. Vamos lá. Margem EBITDA ajustada passou de 27,3% para 17,5%, que era de 9,8 pontos percentuais. A margem bruta passou de 24,9% para 17, que era de 7,9 pontos percentuais. E a margem líquida de 6,2% para 6,4%. Um leve ganho de 0,2 ponto percentual. Receita líquida de 6 bi para 11,8 aqui, 11 bi.8 mi, com a incorporação da Sul América. Receita aqui quase que dobrando, né? Os custos também. Vamos chegar lá. Houve um ganho aqui então de 5 bi, 5,7 ou 94,8% a mais. Já o lucro bruto passou de 1 bi, 1,5 aqui, para 2 bi. Um ganho de 33,1%, 498 mi a mais. E EBITDA ajustado de 1 bi, 6 mi para 2 bi. Um ganho de 25%. E já o lucro passou de 375 mi para 753 mi, 1 bi.8. Um ganho aqui de 100%, né? 100,9 dobrou aqui, ó, para 378,517 aqui de ganho, ok? De 375 para 753 ganho de 378 mi ou 100% a mais aqui, 101 arredondando. Então aqui, observando na base anual, os números estão bons, ok? Nós tivemos aí o aumento de receita, obviamente, pelas questões aí ligadas à Sul América. A receita aqui quase que dobrou. O lucro bruto aumentou aqui 33%, o EBITDA ajustado 25% e o lucro aqui, né? 100%. Agora aqui, 2T23 contra o 3T23. Margem EBITDA ajustado passou da 16,4% para 17,5. Ganho de 1,1 pontos percentuais. A margem bruta de 16,3 para 17. Ganho de 0,7 ponto percentual. E a margem líquida avançou aqui de 3,5% para 6,4. 2,8 pontos percentuais a mais. Receita líquida, agora a gente vê menos variação aqui agora, já que estamos trabalhando aí no mesmo ano já com toda a Sul América incorporada. Então nós passamos aqui de 11,5 bi para 11,8. 11 bi 500 mi para 11 bi 800 mi aqui. Um ganho de 2,5%. Já o lucro bruto passou de 1 bi 800 mi para 2 bi. Ganho de 6,7%. E EBITDA ajustado de 1 bi 800 mi para 2 bi aqui. 9,3% a mais. E o lucro passou de 408 mi para 754 mi aqui arredondando, 754 mi. Um ganho de 84% a mais. Aqui na base trimestral, já aí, né, observando em condições iguais, já que a Sul América aqui já está incorporada e aqui ainda não estava. Então nós conseguimos ver com mais clareza aqui, né, a evolução dos resultados agora. Os resultados foram bons. Nós estamos aqui com leve ganho de receita. Estamos com um ganho aqui muito bom de lucro. Lucro bruto também. EBITDA ajustado aqui. Então, pela base trimestral, os números estão bons. Vamos ver agora nos nove meses aqui também. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo. Deixe o like. Isso é muito importante para a relevância dele no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado. Vamos continuar. Já nos nove meses, então, aqui é janeiro até setembro de 2022, mesmo período de 2023. A margem EBITDA ajustado passou de 26,4% para 16,2%, que era de 10,2 pontos percentuais. A gente vê que a receita ali dobrou, porém nós observamos quedas de margens, né, que acaba sendo aí um sinal negativo. A margem bruta passou de 23,1% para 16,1, que era de 7,1 pontos percentuais. E a margem líquida de 5,4 para 4,2%, que era de 1,2 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 17 bi para 34 bi, um ganho aqui de 100%, dobrou, obviamente, na incorporação da Sul América. Já o lucro bruto passou de 3,900 mil para 5,500 mil, ganho de 38%. EBITDA ajustado 4,500 mil para 5,500 mil, ganho de 22,6% e o lucro passou de 925 mil para 1,449 mil aqui, 1,5, né, 1,500 mil aqui arredondando basicamente, um ganho de 56,7%. Ótimo, estamos vendo os ganhos custos aqui, porém vamos chegar lá nas despesas, porque nós estamos observando que houve queda de margem, ok? A receita aqui, ó, cresceu 100%, porém o lucro aqui não cresceu 100%, ok? Cresceu 56%, então vamos entender por que que isso aconteceu. Então aqui observando os nove meses, o que nós percebemos, sem observar os custos, ok? Pelas quedas aqui, queda de margem que nós tivemos, né, e por a receita, pelo fato de a receita ter avançado 100%, porém o lucro não avançou 100% também na mesma proporção ou mais, nós temos que prestar atenção em alguns detalhes, ok? Então antes da gente avançar aí, ah, estão ótimos os resultados, vamos entender por que que o lucro líquido aqui não avançou na mesma proporção da receita, isso é muito importante, nós tivemos as quedas de margens aqui, ok? Então é um ponto aí para parar, pensar, observar, né, e com muita cautela tomar aí decisões. Vamos ver aqui então, por enquanto, a receita líquida, últimos 12 meses ficou em 40 bi, o lucro aqui ficou em 1 bi, 600 mi, e a margem líquida, últimos 12 meses, 4.2%. Já o lucro por ação, 3T23 ficou em 33 centavos, últimos 9 meses ficou em 63 centavos, e últimos 12 meses, 73 centavos de lucro por ação. Valor da ação, 25 reais e 77 centavos, com um PL aqui de 35.13, meu primeiro ponto aqui de observação em relação ao indicador é, este PL eu considero, para os meus padrões, eu considero um PL altíssimo, ok? Nós estamos aí com muitas empresas com ótimos resultados, não que os resultados aqui não sejam bons, eles estão bons, porém, observando aí pelo valor da ação, eu acredito que o PL está alto. Novamente, tem muitas empresas com ótimos resultados aqui na bolsa, com um PL aí abaixo de 10, próximo de 10, então o retorno aí acaba sendo melhor para o acionista, né, porque é um PL elevado, ou ele, a ação cresce devagar, ele impede a ação de crescer muito, porque a ação já pode estar cara, com um PL elevado, então isso pode aí impedir o crescimento da ação, ou em momentos aí de maiores dificuldades na economia, as empresas com PLs mais elevados, elas são as primeiras aí a caírem mais, né, porque elas têm muito mais aí o que corrigir no valor, né, pode estar ali com uma bolinha, e aí o PL tem que baixar, ou o valor da ação desce, e os lucros permanecem os mesmos, né, ou sobem, aí o PL vai descendo, se os lucros caírem, e se o valor da ação cair, aí o PL desce mais rápido, né, mas nós preferimos, obviamente, que os lucros subam, né, ao invés da ação cair, e aí o PL vai baixando aos pouquinhos, né, se os lucros subirem de forma mais rápida, o PL vai baixando de forma mais rápida também. Então aqui é o primeiro ponto de observação, eu acho que o PL está muito elevado, e isso aí pode realmente justificar por que que, desde a estreia aí na Bolsa, mesmo sem a Sul América, né, desde a estreia aqui na Bolsa, estreou caríssima a propósito, lá nos R$75,00, bateu aqui em 2021 aqui, ó, R$76,00, R$77,00 praticamente, então estava muito cara, então ela teve que corrigir porque ela estava muito cara, e agora ela está corrigindo porque possivelmente aí, né, em função dos resultados e dos indicadores, ela ainda também pode estar cara, ok? Então a gente vê o efeito aí do PL, como que ele pode segurar o valor da ação, impedir que a ação cresça, ou derrubar aí o valor da ação em momentos mais difíceis na economia. E o PVP aqui está em 2,59, ou seja, com o valor patrimonial por ação de R$9,95, nós estamos pagando R$25,77 por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$9,95, ou seja, 2,59 vezes mais ou 159% a mais aí o valor patrimonial por ação, ok? Esse é outro indicador que pode indicar que a empresa, que a ação esteja cara. Então, observando aqui, pelo PL e pelo VPA aqui, em relação ao PVP, obviamente, isso aí pode indicar que talvez a ação esteja um pouco cara, ok? Após a publicação aí dos resultados, ela subiu aqui após a publicação dos resultados, né? Ficou aqui meio que na lateral e passou a subir, porém temos que ver que agora em novembro, o Ibovespa está num momento muito bom, pelo menos por enquanto, espero que continue aí, né? Ele subiu bastante aqui o Ibovespa, então muitas empresas acabam pegando aí carona o momento de euforia no mercado, o momento bom no mercado, então muitas ações passam a subir independente dos seus resultados, ok? Não que estejam ruins, obviamente, né? Os resultados aqui da Red Door não estão ruins, porém, estamos tentando entender se a ação está cara ou barata, ok? Independente dos resultados, dos números positivos que ela vem trazendo, temos que ver a evolução dos números, evolução do valor da ação, se a ação está cara ou barata, é muito importante saber determinar o preço, o valor de uma ação. A gente vê às vezes lá R$25,00 e vai comparar com uma outra aí, sei lá, que custa R$70,00, R$100,00, mas a gente pensa, ah, R$25,00 está mais barato do que R$100,00, é, mas não é assim que a gente avalia, né? Você tem que ver se R$25,00 está valendo o que você está comprando. Da mesma forma, se você vai comprar um iPhone 5, por exemplo, um iPhone com mais de 10 anos de uso e você vai pagar, sei lá, R$1.000, não está valendo, né? Porque é iPhone que você vai pagar R$1.000,00 de um iPhone que a bateria dura, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, então não está valendo, né? E você vai, ah, não, então eu vou baixar o preço aqui do iPhone de 10 anos atrás para R$20,00. Ainda assim não vale, está muito barato, porém não está valendo, o que você está comprando não está valendo. Então, essa é a importância de nós aprendermos a avaliar o valor de uma ação, ok? Novamente, os números aqui estão bons, ok? Está com lucro, está com receita crescendo, está bom aqui na base trimestral principalmente, os números estão evoluindo e nós temos que aprender agora, observar agora, se o valor da ação está justo, ok? É aqui que está o foco neste momento. Capital social realizado, não houve variação, número de ações também não houve variação, valor de mercado, R$58,00 aqui, R$59,00 arredondando, dividendos nos últimos 12 meses, 1% e o resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo aqui, R$433,00 aqui, negativo. E tem lucro acumulado aqui de R$1,00, 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 R$1,00 aqui, muito bom. Já a alavancagem aqui não está altíssima, porém acima de R$2,00, já pode ficar sendo considerada uma alavancagem um pouquinho alta. É importante ficar de olho na alavancagem, a dívida líquida aqui, porque a alavancagem vai trazer maiores custos financeiros, maiores despesas financeiras para a empresa e isso vai subtrair do lucro, obviamente. Então é menos dinheiro para a empresa, menos possível dinheiro para os acionistas também, menos valor para os acionistas. Então a dívida líquida aqui está em R$16,00, R$15,00, R$800,00, com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$6,900,00 e isso dá uma alavancagem de R$2,3,00. Já observando pelo patrimônio líquido está relativamente baixa, R$0,7,00. Dívida líquida R$15,00, R$16,00, arredondando com o patrimônio líquido de R$22,00, R$7,000, Vamos ver então as despesas agora. Nós vimos que os resultados estão muito bons aqui, evolução, observamos aqui os 9 meses, os números parecem ótimos, porém com as quedas de margens ali e vendo que a receita avançou 100%, porém o lucro não avançou 100%, vamos entender então os custos, porque isso quer dizer que os custos aumentaram. Vamos lá. Bom, vamos fazer aqui a evolução, ok? Para ficar mais rápido, para não ficar muito cheio de detalhe, muito chato, vamos aqui então. A receita líquida passou de R$17,00 para R$34,00, avançou aqui 100%, né? Já os custos de bens e serviços, eles avançaram 118%, passaram de R$13,00, para R$29,00, aqui, teve um incremento aqui, obviamente, porque a receita também aumentou, porém a proporção aqui foi diferente, ok? 100% de aumento na receita e 118% de aumento aqui nos custos. Já o lucro bruto então, teve um avanço aqui de R$38,00, de R$3,900,000 para R$5,500,000, diferença aqui de R$1,500,000 para cima, ok? Lucro bruto a mais. Porém, nós observamos que as despesas gerais e administrativas, elas aumentaram 126%. A gente vê aqui que o lucro bruto aumentou 38,5%, porém, as despesas aqui aumentaram bem mais, passaram de R$6,94,000 para R$1,500,000, um aumento aqui de R$878,000, nas despesas, ok? Então, acaba sendo aí uma subtração dos números da empresa, do lucro da empresa. Já as despesas comerciais, elas passaram de R$14,000, para R$173,000, aumentaram muito aqui as despesas comerciais, R$1,000,00 aqui, R$158,000, aqui a mais de despesas comerciais, ou no caso aí a menos, porque é um número que está subtraindo do lucro da empresa a mais, dependendo da perspectiva aí. Já a equivalência patrimonial passou de positivo, R$36,000, para negativo, menos 2 aqui. E outras despesas operacionais, de menos R$283,000, para menos R$356,000, aumentaram aqui 25% também. E o resultado financeiro líquido teve uma variação aqui boa, positiva para a empresa, de menos R$1,800,000 para menos R$1,400,000. Então, uma variação, uma queda de 21% ou uma variação positiva de R$394,000. Então, observando aqui, a partir do lucro bruto, nós vemos que houve bastante aumento de despesas aqui. Então, com isso, obviamente, a margem bruta caiu, já que a receita aqui, ela avançou aqui. A receita avançou 100%, o lucro bruto avançou 38% e o lucro aqui líquido avançou 56%. Então, para entender aí por que o lucro não dobrou em relação à proporção da receita, nós vemos que os custos aumentaram. Não que esteja ruim, mas a questão aqui é proporção realmente. Se a receita dobrou, por que o lucro não dobrou? E é isso que nós acabamos de entender aqui. Observando agora aqui com os impostos, então. Temos aqui, então, o lucro líquido antes dos impostos. Nós ficamos em R$1,148,000, 9 meses 22. E aqui nos 9 meses 23, ficamos em R$1,900,000. R$2,000 aqui arredondando, tirando os impostos sobre o lucro. Nós tivemos aqui R$1,168,000 nos 9 meses 22. E menos R$425,000 aqui nos 9 meses 23. Então, tivemos aqui o lucro líquido, 9 meses 22, R$9,900,000. E aqui os 9 meses 2023, tivemos um lucro líquido de R$1,499,000. Bom, então é isso em relação aos custos aqui. Vamos observar agora brevemente o histórico da evolução do valor das ações este ano. Ela começou o ano aqui valendo R$27,08, com base na última cotação R$25,77, equivale a uma queda de R$1,31, ou menos 4,8%. Já observando um ano atrás, ela valia R$31,36. Com base na última cotação R$25,77, equivale a uma queda de R$5,59, por ação, ou menos 17,8%. Já observamos ali um pouco do gráfico também, mas vamos ver aqui no começo do ano, bem aqui. Ela estava sendo cotada ali nos R$27,00, basicamente bem próxima de onde está agora. Muitas ações passaram a cair aqui até o mês 3. E a partir do mês 4, começaram a subir aí já antecipando a queda da Selic, subiram até o meio do ano, a Selic caiu, ótima, a Selic vem reduzindo aí, os juros americanos estão estabilizando mais, mas quando muitas empresas sobem com esses momentos de euforia no mercado, é importante ficar atento. Elas podem subir, sim, isso é ótimo. Porém, se os resultados depois não forem bons, ou se a ação estiver cara, ela pode ter essa tendência a voltar, a resiliência de voltar para onde ela estava. E é o que nós estamos vendo aqui. Muitas ações estão sim acumulando crescimento este ano, porém, observando aqui, dia 3 do 1, ela estava exatamente ali onde está agora, R$25,70. Então, é importante observar, sim, os resultados e pensar, saber determinar se uma ação está cara ou barata. Porque se a gente investe numa ação que está cara e a gente segura a ação por 5 anos, até ela voltar para o valor que nós pagamos, a gente perde 5 anos. A gente não perde o dinheiro, a gente perde os 5 anos que foram investidos naquela ação, que poderiam ser investidos em uma outra empresa, que traria um retorno mais rápido. Não estou me referindo ao caso da Redditor aqui. Estou dizendo que com melhores escolhas, escolhas com mais informação, entendendo o valor da ação, a gente acaba ganhando bastante tempo. Independente do dinheiro, a gente ganha o tempo nos nossos investimentos. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Redditor, São Luís. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima.